saúde mental, doença virou pop, remédio virou pop, tudo virou pop, tudo virou produto, porque hoje tudo é conteúdo, tudo é produto. E aí eu vou tocar num assunto, Ana, que eu acho que eu quero muito te ouvir falar sobre isso, que é o assunto setembro amarelo. Porque o setembro amarelo, assim como o outubro rosa, como o novembro azul, como o março, sei lá o quê? Hoje todo mês tem uma cor e endereça algum assunto. E todo mundo parece que fala sobre esse assunto. Toda empresa bota um holofote rosa em outubro, seja se é empresa de padaria ou seja se é empresa de um hospital, seja se é empresa de uma revenda de carro. E a mesma coisa acontece no setembro amarelo. Só que diferente do câncer de mama, a gente tá falando de suicídio, a gente tá falando de uma doença que precisa ser endereçada da forma correta. E aí não é todo mundo que deveria estar falando no setembro amarelo sobre suicídio, né? Ou pelo menos deveria ter algum tipo de acompanhamento pra falar sobre esse assunto, né? É isso mesmo. Na verdade, é isso aí, né? O que que não tá bem nisso? Tu não pode falar de suicídio sem dar um canal pra pessoa. Só falar de suicídio não vai resolver, não vai prevenir, né? Falar de transtorno mental, encaminhar a pessoa pra algum lugar e oferecer de fato um lugar onde ela vai ser acolhida, se precisar ser medicada, vai ser medicada. Se precisar de uma intervenção ou de uma internação, ela vai ter isso? Isso é uma coisa, né? Mas eu acho que a gente tá errando o tom, né? Sobre o setembro amarelo. E depois, a gente falando de suicídio e falando de saúde mental, eu acho que o grande negócio é que isso não pode virar um marketing, não pode todo mundo falar disso e simplificar tanto que isso acaba virando mais um assunto de roda de conversa sem que a pessoa seja encaminhada pra algum lugar. Então, a gente tá com, acho que o tom não tá muito certo. E falando em suicídio, os números do suicídio no mundo estão diminuindo, tá? No mundo todo. Mas, se a gente for falar em continentes, as Américas, a América é o continente que tá indo na contramão dos outros. A gente tem alguma coisinha lá em Ásia, numa ponta lá, e o resto é muito puxado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o CDC agora em agosto, lançou um alerta, né? Lançou dados do CDC, né? Do Centro de Controle de Doenças, do aumento importantíssimo de suicídios. Eles vêm sempre subindo, tá? Aí eles diminuíram um pouquinho ali no meio da pandemia e agora eles subiram no pós-pandemia. E o Brasil também tem mostrado dados preocupantes, né? Então, a gente tá muito de olho nisso, né? E aí vem as campanhas. Mas o que tá faltando no Brasil, e que também tá faltando nos Estados Unidos, é atendimento. Lugar pra gente internar, leito, e é isso. Isso a gente tem fechado cada vez mais. Isso. A gente tem cada vez... A gente tem mais problemas de saúde mental, e isso é número mundial. A saúde mental piorou na pandemia, né? O suicídio diminuiu no mundo, e a América tá na contramão de tudo isso, né? Então, a gente precisa de mais... A gente precisa falar sobre isso e dar um destino para as pessoas, bom, com ajuda, porque transtorno psiquiátrico, alguns se curam, alguns não se curam, mas tudo é tratável, e a gente cada vez descobre mais coisas pra tratar as pessoas, e mais suporte, e a gente entende que coisas básicas podem ajudar as pessoas, mas elas precisam ser encaminhadas, elas precisam ser avaliadas, né? E a gente oferece pouco isso.